Há 150 milhões de anos, começaram os períodos primitivos da vida terrestre e da história do mundo. Em geral, a vida não foi bem, mas foi melhor do que durante o fechamento extenuante e hostil da era de vida marinha. Na abertura dessa era, as partes oriental e central da América do Norte, a metade norte da América do Sul, a maior parte da Europa e toda a Ásia estão bem acima do nível do mar. A América do Norte, pela primeira vez, encontra-se isolada geograficamente, mas não por muito tempo, pois a ponte de terra do Estreito de Bering emerge de novo, logo em seguida ligando o continente com a Ásia. Grandes depressões desenvolveram-se na América do Norte, paralelamente às costas do Atlântico e do Pacífico. A grande falha a leste de Connecticut apareceu, um lado afinal afundando 3 quilômetros. Muitas dessas depressões norte-americanas foram mais tarde preenchidas por depósitos de erosão, como o foram também muitas das bacias de lagos de água doce e salgada das regiões montonhosas. Mais tarde, essas depressões preenchidas de terra elevaram-se grandemente pelos fluxos de lava ocorridos subterrâneamente. As florestas petrificadas de muitas regiões pertencem a essa época. A costa do Pacífico, usualmente acima da água, durante as submersões continentais, ficou abaixo, excetuando-se a parte sulina da Califórnia e uma grande ilha, então existente, consistindo naquilo que é agora o Oceano Pacífico. Esse antigo mar da Califórnia era rico em vida marinha e estendia-se para o leste até ligar-se à velha bacia do mar da região do Meio Oeste. Há 140 milhões de anos, subitamente e com apenas o indício dos dois ancestrais pré-répteis que se desenvolveram na África durante a época precedente, os répteis apareceram na sua forma plenamente evoluída. Eles desenvolveram-se rapidamente, logo gerando crocodilos, répteis escamados e finalmente tanto as serpentes do mar como os répteis voadores. Os seus ancestrais de transição logo desapareceram. Esses dinossauros répteis que evoluíram rapidamente logo se tornaram os monarcas da sua idade. Eles eram ovíparos e distinguiam-se de todos os animais por causa dos seus pequenos cérebros que, pesando menos de meio quilo, controlavam corpos que chegaram mais tarde a pesar 40 toneladas. Contudo, os répteis anteriores eram menores, carnívoros e caminhavam como os cangurus nas suas pernas traseiras. Tinham os ossos orcos das aves e, subsequentemente, desenvolveram apenas três dedos nos pés traseiros e muitas das suas pegadas fósseis foram confundidas com as dos pássaros gigantes. Mais tarde, os dinossauros herbívoros evoluíram. Eles andavam sob todas as quatro pernas e uma ramificação desse grupo desenvolveu uma couraça protetora. Vários milhões de anos mais tarde, os primeiros mamíferos apareceram. Não eram placentários e demonstraram uma ligeira falha. Nenhum sobreviveu. Esse foi um esforço experimental para melhorar os tipos mamíferos, mas não teve êxito em Urântia. A vida marinha desse período era escassa, mas melhorou rapidamente com a nova invasão do mar, que novamente fez surgir longas linhas costeiras de águas rasas. E porque havia mais águas rasas circundando a Europa e a Ásia, as camadas mais ricas de fósseis podem ser encontradas nesses continentes. Hoje, ao estudar-lhes a vida dessa idade, deveis examinar as regiões do Himalaia, Sibéria e Mediterrâneo, bem como da Índia e ilhas da Bacia do Pacífico Sul. Um traço importante da vida marinha foi a presença de multidões de belas amonites, cujos remanescentes fósseis são encontrados por todo o mundo. Há 130 milhões de anos, os mares haviam mudado pouquíssimo. A Sibéria e a América do Norte estavam conectadas pela ponte de terra do Estreito de Bering. Uma vida marinha rica e única apareceu na costa californiana do Pacífico, onde mais de mil espécies de amonites desenvolveram-se dos tipos mais elevados de cefalópodes. As mudanças na vida durante esse período foram de fato revolucionárias, não obstantes haverem sido transitórias e graduais. Esse período se estendeu por mais de 25 milhões de anos e é conhecido como Triássico. Há 120 milhões de anos, começou uma nova fase na Idade dos Répteis. O grande acontecimento desse período foi a evolução e declínio dos dinossauros. A vida animal terrestre alcançou seu maior desenvolvimento em tamanho e havia virtualmente perecido na face da Terra ao fim dessa idade. Os dinossauros evoluíram em todos os tamanhos de uma espécie de menos de 70 centímetros de comprimento até os imensos dinossauros não carnívoros de 22 metros de comprimento que, desde então, jamais foram igualados em porte por nenhuma outra criatura viva. O maior dos dinossauros originou-se na parte oeste da América do Norte. Esses répteis monstruosos estão enterrados em toda a região das montanhas rochosas ao longo de toda a costa do Atlântico na América do Norte, oeste da Europa, África do Sul e Índia, mas não na Austrália. Essas criaturas pesadas tornaram-se menos ativas e fortes quando cresceram demais e exigiam uma quantidade enorme de alimento. E a Terra estava tão infestada por eles que literalmente morreram de fome e tornaram-se extinto. Faltava-lhes inteligência para enfrentar a situação. Nessa época, a maior parte do leste da América do Norte, que desde muito se havia elevado, nivelou-se escoando para dentro do Oceano Atlântico, de modo que a costa estendeu-se por várias centenas de quilômetros mais do que hoje. A parte oeste do continente ainda estava elevada, mas mesmo essas regiões foram mais tarde invadidas, tanto pelo Mar do Norte quanto pelo Oceano Pacífico, que se estendeu para o leste até a região das Montanhas Negras de Dakota. Essa foi uma idade de água doce, caracterizada por muitos lagos interiores, como é mostrado pelos abundantes fósseis de água doce dos leitos chamados de Morrison, no Colorado, Montana e Iomin. A espessura desses depósitos combinados de água doce e salgada varia entre 600 e 1.500 metros, mas pouquíssimo calcário está presente nessas camadas. O mesmo Mar Polar que se estendeu até tão distante da América do Norte, de igual modo, cobriu toda a América do Sul, excetuando-se as Montanhas Andinas que surgiram em seguida. A maior parte da China, bem como da Rússia, foi inundada, mas a maior invasão de água entre todas se deu na Europa. Foi durante essa submersão que se depositou a admirável pedra litográfica da Alemanha do Sul, aqueles extratos em que os fósseis entre os quais as asas mais delicadas dos insetos de outrora ficaram preservados como se fossem de ontem. A flora dessa idade foi muito como a da era precedente. Os fetos perduraram, enquanto as coníferas e pinheiros tornaram-se mais e mais como as variedades dos dias atuais. Algum carvão ainda estava sendo formado nas margens do norte do Mediterrâneo. O retorno dos mares melhorou o clima. Os corais espalharam-se pelas águas europeias, atestando que o clima era ainda suave e regular. Mas eles nunca mais apareceram nos mares polares, os quais lentamente se resfriavam. A vida marinha dessa época aperfeiçoou-se e desenvolveu-se bastante, especialmente nas águas europeias. Tanto os corais quanto os crinóides temporariamente apareceram em maiores quantidades do que as até então existentes. Enquanto os amonites dominaram a vida invertebrada dos oceanos, o seu tamanho médio era de 7 a 10 centímetros, embora uma espécie tenha atingido o diâmetro de 2 metros. As esponjas estavam em toda a parte, e não apenas as lulas, mas também as ostras continuaram a evoluir. Legenda Adriana Zanotto